Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de meus materiais de quarta série Trouxe um material aqui que eu não tirei foto aí Tá aqui Então vamos pelo primeiro Cocogô Né? Esse, gente, é um caderno Que eu escrevo meus Kandis que eu aprendi Esse daqui ainda é novo, então ainda eu não usei Só que vou mostrar de dentro pra vocês Aqui, ó Assim, daí você escreve uma parte aqui De palavra E o resto aqui, talvez, abrir aqui Aqui pra baixo tudo assim escreve Kandis É o Kandinoto E esse é Cocogô, gente Cocogô é junto com esse daqui Que eu já desenhei coisa aqui, né? Antes de gravar isso Cocogô é assim, gente Pra mostrar mais fácil Tipo leitura, gente Deve você ler E vai estudando com isso Como é a história, tudo assim Igual a Bíblia Que a gente não lê Então, igual assim Daí a gente vai lendo tudo isso Daí depende de uma forma pra gente ir gravando A gente escreve no caderno E esse É Kandidodino Você olha É seto com isso, gente Você olha isso daqui Escreve aqui Junto E aqui dentro Tem Kandis Próximo Música Eu vou mostrar o caderno aqui Facinho pra vocês verem Ai, caiu no meu pé Ai, gente Que isso Ó E esse negócio É aula de música É só uma pasta Junto E esse daqui Que mostra toda a música Que a gente faz Tá aqui Tem até ciúme, ó Não sei se vocês conhecem ele É Mo Qual era o nome dele, né Mozart Mozart Esse cara aqui Que fazia a música E a pasta 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 é normal Igual uma pasta vendida Daí a gente prende papel aqui O próximo É Shakai Shakai, gente É uma coisa de aprender da cidade Aqui tem algumas coisas Mostra de Hiroshima Ken Tókyo Osaka Matsunaga Kumamoto Mostra tudo Explica tudo Desde o começo Desde o começo Tipo Como pode falar Ah, não sei Daí Aqui, ó Aqui Mostra uns mapas Tudo que Eles fazem aqui Eles fazem ali Todos são separados No Japão, ó Mostra um mapa Aqui também Tá escrito Hiroshima É do Onde a gente mora Gente E pra cá Só com isso É Hiroshima Eu acho Eu acho Não acredite em mim Mas é os mapas Que eles fazem aqui As coisas Faz barco aqui E tudo mostra Próximo Matemática Esse é o caderno Da minha matemática Que bonitinho, não? Pront 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 Chega disso, Luiz Ó Por dentro Assim, ó Escrevendo tudo Ó Gente Vocês sabiam que eu sou Eu sou muito bom Na matemática Que eu só tiro bolinha Ah No Brasil Bolinha é ruim, né? Aqui bolinha Que é bom Aqui se tiver um assim Ó Cheque É Que Tá errado Só que aqui no Japão É bolinha, gente Então tá Tá certo Só pra vocês não errar Bolinha é certo E um Puntinho assim É Pontinho assim Que eu acho que Não É assim Assim É o que não tá certo Ó Próximo Queidô Queidô É igual o cano de doureiro Que eu mostrei pra vocês Gente Ó Só que ele são de pé Próximo Caderno da matemática Que é esse que eu te mostrei pra vocês Ó Esse é um cheguei, gente Que já que eu vou subir por cinco Tem um cheguei assim Que você vai ter que escrever tudo Daí agora eu tô fazendo esse Mas Próximo Minion Esse não é só uma caixa de Minion, gente Esse a gente quando subir Pra cinco séria A gente vai aprender costura de máquina Então Esse daqui É pra quem vai Quando eu clicar em Goné Você vai querer aprender A gente já compramos E eu escolhi do Minion Que eu sou fã Ó Minion Vou mostrar um pouco Por dentro Pra vocês verem A minha mãe Que já arrumou tudo aqui dentro Já põe Então Ó Vem, vem, vem Vem E a bolsa Que grande, não? Qual que a minha cara tem Duas vezes a minha cara, gente Pum 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 Não, é três vezes Meu estojo Que esse É o que eu vou trocar, gente Eu não vou usar esse assim Vou pegar o estojo Que eu vou usar de verdade Quando subir Ó Eu vou usar Coisas da Puma E esse, gente Não é só um Plástico Pra pôr Embaixo do caderno Esse plástico, gente É um espelho Ó a câmera aí Ó eu Olá Tchum 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 E estojo de Puma Daí vem aqui Tem dois lápis De Puma Aqui Que marca é? Dois B Ó E já tem meu nome aqui Luizu Pera Tô defesa Ó Luizu Em Catacaná E vem aqui Tem mais Borracha de Puma Ó Anota E Caneta Vermelha E uma caneta Pra escrever nome Só isso Gente Então era isso Gente Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal E quem gostou Dá mais like Daí que eu gravo Mais coisas novas Pra vocês Então era isso Tchau Só que não Gente Eu vou falar Só pra vocês Eu tô pensando Em gravar Um vídeo Meu Daí se vocês Quiserem ver Vai lá Que eu vou falar Pra minha mamãe O nome do vídeo Vai ser Luiz Jogando Game Não É Vai ser Game Não O nome vai ser Luiz Henrique Game Não Muito ruim Luiz Henrique Coagata Mentira Nesse vídeo Que eu tô pensando Fazer Só meu Gente Eu só vou Falar japonês Só que Quem quer assistir Comigo Quem ver Mas Quiser Seguir Eu E se inscrever No meu canal Gente Eu já vou Falar o nome Aqui Só que Eu vou deixar O nome Em português Pra vocês Também Conseguir Compartilhar É Luiz Luiz Enrique Luiz Enrique Kayanuma Vai tá aí Então Eu não sei Quando eu tô Pensando em gravar Gente Só que eu vou Ver com a minha Mãe E eu vou gravar Luiz Enrique Kayanuma Aí Então é isso Gente Quem gostou Vou falar Mais uma vez Dá um like Se inscreve No canal Tchau Ok Ok I I I I I I I I Transcrição e Legendas Pedro Negri